O problema do abastecimento de água nos bairros Coab, Vila Marconha e Santa Inês já chega a um mês, segundo os próprios moradores. A cada dia sem água, a situação se agrava. Revoltados, eles se uniram e realizaram dois dias de protestos. O primeiro foi na tarde da última sexta-feira e o outro no sábado. Com cartazes nas mãos, eles cobraram a CAEMA para solucionar a falta d'água nas residências e pediram apoio da gestão municipal. Os moradores usaram pneus e galhos de árvores para atearem fogo e bloquearem o perímetro urbano da BR-316. Já era noite, quando a rodovia foi liberada. Enquanto o problema não é resolvido, os moradores seguem enfrentando a falta d'água. A água aqui está difícil, não está tendo água. A gente só pega a água aqui, a vez só de noite e não vem nas casas tudo. Faz dias. Agora a senhora está indo atrás? É. Ver se eu consigo, né? Faz tempo o problema dessa água aqui. Faz tempo. Vocês esperam que uma solução seja tomada, né? Esperamos que um dia seja solucionado o problema, porque não está sendo fácil para todo mundo aqui pegar água. De manhã, de tarde, não está tendo água, né? É encanada. Está tendo água. Como é que vocês estão fazendo aí para se manter? É pegando água da rua, das torneiras que tem, tem. Assim, mas é fraca, mas a gente pega, tem. Aí vem várias pessoas do bairro procurar água aqui. Várias. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do Estado, que responde pela CAEMA. Em nota, eles informaram que a falta de água é decorrência de atos de vandalismo cometidos por marginais que comprometeram a estrutura do poço, danificando a bomba e outros mecanismos que garantem o fornecimento de água à população dos mencionados bairros. A nota diz ainda que, além de notificar a polícia para impedir que as ações de vândalos continuem prejudicando o sistema de abastecimento, a CAEMA já adotou os procedimentos necessários para a recomposição técnica do poço, por meio de uma empresa especializada para resolver o problema no menor prazo possível. Já a Prefeitura de Santa Inês informou por meio de nota que já cobrou providências da empresa para a retomada urgente do abastecimento nas comunidades. E disse ainda que, desde o dia 20 de setembro, está sendo feita a perfuração de dois novos poços, um na Vila Adelaide Cabral e outro na Vila Marconi. Vila Adelaide Cabral e outro na Vila Marconi.